O câncer para desenvolver, 95, 96% dos cânceres, só desenvolve em ambiente acídico, ambiente ácido. Então quando você ingere uma substância alcalina, você facilita a prevenção do câncer. Mas essa diferença aqui parece pequena, de 4 para 10, que é muito grande no nosso organismo? Isso é logarítmico, isso é expoente. Só para você ter uma ideia, um refrigerante tem um pH de 2,5, vamos pôr o sangue com 7,5. 2,5 para 3,5 é 10, 3,5 para 4,5 é 100, 4,5 para 5,5 é 1.000, 5,5 para 6,5 é 10.000, 6,5 para 7,5 é 100.000. Você tomar um copo de refrigerante, tomar um copo de água com 7,5, a diferença do potencial hidrogênio iônico é de 100.000 vezes. Porque isso é um expoente, isso é exponencial. Por isso que o refrigerante está sendo tão falado como o pior alimento do mundo. Ah, é, refrigerante é veneno. É veneno. Nem no final de semana eu aconselho que você deixe seus filhos tomar, porque se cria uma série de problemas. Um deles é esse, o outro problema é a quantidade de açúcar que tem, quando não tem o açúcar, tem uma adoçante que prejudica. Agora voltando à água. Vamos lá. Eu estou um pouco assustada aqui, porque que água que a gente toma? Qual é o pH da água que sai ali do meu filtro normal, que é igual o filtro que as pessoas têm em casa? Geralmente em torno de 7. Isso é ruim? Não, não é ruim. É muito melhor do que você tomar o pH de uma água importada, famosa, francesa, que eu não vou falar o nome, que o pH é 3,5. Você está brincando. Então isso é péssimo para a saúde. Péssimo. E vem na garrafinha de vidro essa. Na ver, vem na... Na garrafinha bonita de vidro, verde. É cara, vem, é francesa, você sabe do que eu estou falando, e o pH é 3,5. Então essa também, apesar de ela estar numa garrafinha de vidro, ela não é água, ela é um refrigerante. Você pensa que é água. Puxa. Porque na realidade o pH dela é de refrigerante. E tem gente chique que só toma essa água e acha que assim está cuidando da saúde. Não, não, de jeito nenhum. Aí o que o corpo faz para compensar esse 3,5 de pH? É, o corpo tem, ele tem uma série de mecanismos, ele equilibra o pH no sangue usando substâncias chamadas buffers, que vão equilibrando, substâncias chamadas anfóteras, que quando o pH está baixo sobe, quando o pH está alto, baixo. Então você gasta, coisa que você ia utilizar na sua célula, você agora gasta para manter o pH do sangue. Tira a sua energia, você fica cansada, desanimada, entendeu? Do mesmo modo se você estiver desidratada, porque um grande problema que tem hoje, 30% da população no mundo, hoje, nas ruas, estão desidratados. Porque eles não têm essa preocupação de beber água. À medida que você envelhece, a sensação da sede vai sumindo. E o centro da sede e o centro da fome, lá no hipotálamo, eles estão pertinho um do outro. E muita gente confunde sede com fome. A pessoa está com sede, mas sente que está com fome. Então ele come, tem compulsão por comida. E, na realidade, se ele tivesse tomado um copo d'água antes, aquela compulsão ia diminuir, porque, na realidade, ele não tem fome. Por isso que ele tem que ficar comendo. Só que o centro da fome, o centro da sede, no hipotálamo, está muito perto. Então, na medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo a sensação da sede. Então, os velhos e os idosos, eles são desidratados por natureza. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou aqui tomando a minha água e eu tomo bastante água todo dia. Mas qual é o pH dessa água? Como é que eu descobri? Não sei. Existem aparelhos que você coloca aí dentro, dá o pH, ou existem gotinhas que você pinga e é de acordo com a cor. De verde, azul para cima, verde para cima, o pH está bom. Quando der um amarelo, um laranja, um vermelho, o pH está ruim. Então, hoje é fácil. Em um minuto, você determina o pH da água. Se eu soubesse, teria trazido aqui para mostrar para você. Mas eu quero que você volte para a gente entender melhor esse assunto, porque é um assunto complexo e importante. Deixa eu te falar outro aspecto, mais importante ainda. É o poder de óxido de redução. Tem água que é oxidante. Tem água que é antioxidante. Tem água que envelhece você. Tem água que rejuvenesce você. Então, se eu ouvi falar de oxidantes e antioxidantes, radicais livres, tem água que tem radical livre. Então, você toma água, é como se ela estivesse te enferrujando. Então, isso é outro aspecto importante. Existe um outro aspecto importante, que é a tensão superficial da água. A água tem que ser leve. Ela tem que ter uma tensão superficial muito baixa. Porque quando ela chega lá no capilar, às vezes ela tem que ir contra a força da gravidade. Então, tem água que você toma e ela não cumpre a emissão dela. Porque ela tem uma tensão superficial muito alta. Entendeu? Puxa, e a gente achava que a água era água, né? E vocês mulheres tomam anticoncepcional. Esses anticoncepcionais, vocês urinam. Isso vai para os lençóis freáticos do Brasil todo. Então, a água hoje, ela já vem contaminada, inclusive, com hormônios. A água de torneira, ela vem contaminada, inclusive, com hormônios. Ela vem... Ela é colocada... E quando ela passa pelo purificador, pelo filtro? Depende do tipo do filtro. Tem filtro que elimina os hormônios. Tem filtro, por exemplo, que tira o cloro. Até o cloro do chuveiro te faz mal. Por exemplo, se você tomar banho com um chuveiro, onde a água está com cloro, quando o chuveiro fica quente, frio até que não. Mas na hora que você põe a água quente, aquele cloro que está na água, ele vira um vapor. E você absorve aquilo dentro do banheiro. E não está sabendo. Então, hoje existem filtros, principalmente nos Estados Unidos, está chegando ao Brasil, onde você coloca o filtro no chuveiro. Então, só pelo cloro. Então, o filtro não deixa passar o cloro. Então, você toma um banho de chuveiro sem cloro. Aí você pode tomar banho de chuveiro quente, porque você não vai ter esse problema. A mesma coisa, Cláudia, em uma sauna úmida. Eu recomendo no Brasil você fazer sauna seca. Não faça sauna úmida. Porque para fazer sauna úmida, a água tem que ser tratada com ozônio. Se ela for tratada com cloro, na hora que der o vapor, aqueles vapores ali são gases de... Então, piscina aquecida com cloro é um veneno? É, também é. Esse é outro problema. Piscina com cloro, se você nadar nela todo dia, você vai terminar com hipotiroidismo. Eu já tive caso recentemente, uma pessoa que nadava três vezes por semana, durante dez anos, e estava com um quadro de hipotiroidismo gravíssimo, que ninguém fazia o diagnóstico, e essa pessoa estava intoxicada com cloro. Porque o cloro, ele briga com o iodo na sua tiroide. O flúor, o cloro, o bromo, o iodo, são primos irmãos. Então, quando você coloca o flúor demais no seu corpo, o cloro demais, o brometo demais, eles começam a brigar com o seu iodo. Então, eles empurram, tiram, substituem o iodo. É muito bom a gente aprender tudo isso. Eu sei que às vezes você está aí meio preocupado, falando, e agora? Mas calma, isso é só para a gente ficar atento, né? Então, você já sabe, tomar cuidado. Às vezes, a água que você está consumindo é na nota 10. Tem tantas perguntas já, doutor? Pois é, hoje existem no Brasil filtros, que a água passa pelo filtro e muda o pH da água. Essa água passa a se chamar água ionizada, onde muda o pH, onde muda a condutibilidade, onde muda o poder de oxirredução. Então, essas tecnologias estão chegando aos pouquinhos. Olha que bom a gente saber. A pergunta da Maria Elisa, ela diz que tem 42 anos, está concorrendo aos livros, gosta muito de água com gás. Pergunta se faz mal para a saúde. Se o gás nasceu com a água, ou seja, se a fonte da água já é gasosa, não tem problema. Agora, se o gás é acrescentado na água, aí o pH baixa muito. Ela tem que ver qual é o pH da água gasosa que ela está tomando. A Daniela gostaria de saber se é seguro tomar água de mina. É, depende da mina, porque existem minas que estão contaminadas. Você tem que pedir uma avaliação, isso é fácil, fazer análise da água, em qualquer cidade isso é possível. Uma vez feito a análise, você fica mais tranquilo. Ok. A Terezinha Tomaz, boa tarde, eu faço parte de uma empresa que trabalha com um aparelho que dá água alcalina. Sim. E ela gostaria que a gente falasse um pouquinho mais dessa água. Pois é, eu estava dizendo, existem aparelhos, são filtros, que além de ir da água, passa por esses aparelhos, eles fazem a filtragem, elimina as impurezas e, por um processo tecnológico, muda o pH da água. E uma água, por exemplo, de torneira, que entra com pH 7, ele pode sair na hora de ser bebê com pH 9. E aí faz aquela compensação. E além de mudar o poder de oxirredução, ela pode entrar uma água oxidante e sair do aparelho uma água antioxidante. E aí já complementa isso, já responde a pergunta da Terezinha Tomaz, ela é de Belém, a turma toda de Belém está assistindo ao programa hoje. Ela pergunta se, diz que lá a água é contaminada, ácida, e se esse aparelhinho deixaria a água alcalina e tudo. Esses filtros, em geral, mudam o pH, além de cuidar da impureza, mudam o pH. Você tem que tomar cuidado para ver que filtro você vai adquirir. A Patrícia do Carmo, ela é de Eunápolis, na Bahia. Ela disse que comprou um filtro de barro e a água está com um gosto horrível de barro. Pode fazer mal à saúde? É difícil, porque eu não sei qual filtro que ela adquiriu. Mas filtro de barro é uma coisa boa? Não necessariamente é ruim, não. Não necessariamente é ruim. Agora, tecnologicamente, não tem os mesmos recursos desses filtros que ionizam a água. É uma questão de o que você vai dirigir. Uma bicicleta é um carro, né? A bicicleta também te leva do lugar para o outro. Mas não leva do mesmo jeito, porque um carro leva. É diferente. A Maravuachi, ela diz que a avó adora o programa e está perguntando se água de coco a gente pode beber todos os dias. Claro que pode. Aliás, um dos meus DVDs que eu entreguei para você aí é sobre as vantagens do coco. O coco substitui até o leite materno. Para você ter uma ideia, o leite materno é importante porque tem 19% de ácido láurico. O coco tem 47%. Pode ser o de caixinha? Não. Pode ser o de latinha? Não, tem que ser o natural. O coco, o coco, tirado do pé. Porque os outros têm conservantes. Então, se você tomar todo dia, você também vai estar ingerindo um conservante que pode ser toxina todos os dias. O que eu sou a favor é do coco natural. A Mara Viana, ela diz que sabe que é necessário tomar 2 litros de água por dia, mas ela pergunta se ela tomar mais do que isso. Por exemplo, 4 litros pode fazer mal? A longo prazo, ela vai sobrecarregar os rins, porque essa água tem que ser eliminada. Os rins dela vão trabalhar numa sobrecarga. Então, se você tomar em excesso, você está também fazendo uma sobrecarga ao seu organismo, sem falar que você está eliminando sódio. Aí você pode ter o que se chama hiponatremia. Aí você vai ter que ingerir mais sal. Aí começa o mecanismo. A verdade é essa, 2 litros? Acho que não chega bem a isso, não, tá? As pessoas falam 2 litros porque ninguém toma. Mas, na realidade, se você tomar 6 copos d'água por dia, você está ótima. Tá bom. A Débora Exposito pergunta se é verdade que em todas as águas há restos de fezes. Não, não é verdade. Não é verdade. Isso não é verdade. Inclusive, se passar pelo filtro, isso não tem problema nenhum. Isso fica eliminado. A Maria Luísa Marino, ela é de Itatiba, São Paulo, diz que tem hipotiroidismo. E o médico recomendou tomar bastante iodo. Isso é correto? É correto, sim. O iodo ajuda a sobremaneira. Nós temos 90 e tantos por cento da população no mundo é deficiente de iodo. E o iodo tem que ser a chamada de solução de Lugol. É o iodo misturado com o iodeto. O médico seu vai te orientar. Você coloca uma ou duas gotas num copo d'água e toma uma vez por dia. Isso resolve bócio, trata cisto de mama, trata cisto de ovário. E pode ser uma água iodada? Pode ser uma água iodada, é claro que pode. A Ana Lúcia de Santo André diz que tem... Aliás, o sal brasileiro é iodado. Há muitos anos atrás, colocou-se iodo no sal. Mas como as pessoas têm salfobia, porque o sal pode aumentar a pressão, eles procuram não ingerir sal, a grande maioria. E aí acaba não ingerindo o iodo que o governo colocou no sal. A Ana Lúcia de Santo André, ela diz que tem pedra e cisto nos rins e gostaria de saber qual é a melhor água para o caso dela. A água sua que você tem que ingerir, a água alcalina vai ajudar. A grande maioria das pedras nos rins é oxalate cálcio. Um outro produto que não vai deixar você ter crise renal é você fazer uso de magnésio, cloreto de magnésio. É uma prevenção e tratamento contra litias renal, que é o que você tem, que é cálculo nos rins. Muito bom, hein? Gildete do Distrito Federal, ela toma água sem filtrar. Antes ela coloca diretamente no recipiente de vidro e toma bem gelado. Ela pergunta quais são os cuidados que ela deve tomar nesse caso. Bom, onde ela mora, se a água tem uma qualidade boa e não tem um pH muito baixo, eu não vejo problema nenhum. A Elaine Mota diz que tem uma filha especial e que devido aos engasgos, como ela é especial, ela engasga com os líquidos, ela toma água com espessante alimentar. Isso modifica a função da água no seu organismo? Não modifica, não. Não tem problema nenhum fazer com espessante. Aliás, parte da água, 40% da água que nós tomamos por dia vem na forma de alimentos. Por isso, quando a gente fala dois litros, na realidade é um litro em qualquer coisa, porque o arroz tem água, o feijão tem água. Então, parte dos dois litros por dia vem dos alimentos. A Maria Goretti pergunta se a água de coco faz mal para quem tem diabetes. Não, pelo contrário. Existem estudos mostrando que nas ilhas onde predomina na alimentação o coco, não existe diabetes. E pessoas que passam a ingerir ou o óleo de coco ou a água de coco, em geral, tem que diminuir a dose de insulina, se tomam insulina. É benéfico, é benéfico. Ah, eu queria passar a tarde toda conversando com o doutor Lair Ribeiro, né? Uma fonte de cultura e conhecimento e nos ajudou bastante a entender sobre esse assunto. Fico feliz. Mas volta para a gente conversar um pouquinho mais sobre outros também, ok? Tá.